A que inveja não passa aqui É a própria minha voz Chora lá Chora lá Oda de papá não é sua cena E de mamá Lás pra papá morrer Pra começar a confisionar Chora lá Enveja mata É raininho É na uibane Enveja mata É raininho É na uibane Enveja mata É raininho É na uibane É na uibane